Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão, Fala Carlão, vocês já sabem, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Aqui do meu lado tem um moço que pensa na prateleira de cima, o Alexandre Barbosa. Ele é graduado em Direito, mas ele gosta mesmo de fazer leilão. Ele é leiloeiro rural e ele tem uma história de vida extraordinária, que além de fazer esses leilões de gado extraordinários que vocês conhecem, vocês conhecem o agronegócio, ele também se dedica muito a uma atividade, trabalhar em benefício do próximo, fazer leilões beneficentes. Ele vai contar essa história aqui para nós. Ô Alexandre, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Ô Carlão, eu que te agradeço, agradeço ao Adir. É um prazer estar aqui com você gravando esse programa maravilhoso. Seu programa sempre com muita audiência e é motivo de orgulho para a gente estar do seu lado aqui. Obrigado. Olha, aqui o mais importante do meu programa é a audiência qualificada, viu? A turma que assiste aqui é a turma da prateleira de cima. Escuta, me conta um pouquinho e eu gosto de começar sempre do começo, porque ninguém nasce advogado, ninguém nasce leiloeiro, todo mundo tem uma história para contar e eu valorizo muito isso, a história. Eu queria que você contasse um pouquinho a sua história. Claro, Carlão. Eu sou nascido na cidade de Cajuru, uma cidade do interior paulista, aqui próximo ao Ribeirão Preto. Sou filho de uma professora e de um comerciante. E trabalhei no início da minha carreira profissional, a maior parte do tempo, trabalhei aí no comércio de família, entendeu? Aprendi muito lá, meu pai colocou a gente no caminho sempre cedo e sempre com muitas boas orientações. E trabalhei lá por muitos anos, tive depois algumas aventuras profissionais aí, até que um dia o seu Adir do Carmo Leonel teve aí a feliz e brilhante ideia de me experimentar como leiloeiro. A gente já participava dos leilões da APAE lá de Cajuru como voluntário, em outras atividades ali do leilão. E o Adir me observava, me olhava. O Adir trabalhava já com o meu pai. Meu pai também não era leiloeiro profissional, mas eu ajudava ele muito nos leilões aí também. E ele sempre comentava com o meu pai. Ele falou, olha, nós precisamos experimentar o Alexandre uma hora. Nós precisamos experimentar o Alexandre uma hora. Eu ficava ali embaixo, organizando prendas, fazendo alguns comentários. Ele via a minha timidez, mas ele, com o olhar que ele tem, ele falava, esse menino aí às vezes pode dar futuro, um dia a gente vai experimentar ele. E foi uma data muito especial para mim, na minha vida, que eu me recordo com muito orgulho. O Adir estava lá leiloando em Cajuru, num leilão para a APAE da nossa cidade. E ele me chamou e falou assim, olha, ele inventou uma desculpa, né? Já estava meio preparado ali e falou, olha, eu preciso ir no banheiro um pouco, você segura aqui para mim que eu preciso descer. E ele me passou o microfone e eu ali, sem saber o que fazer, olhando aquele público, falei, gente, o que eu posso fazer aqui é enfrentar essa barra, vamos ver se eu consigo, né? E aí foi, Carlão, que eu fiz um lote, fiz dois e eu chamei o Adir para voltar e ele já tinha saído e voltado ali para o público. Eu falei, Adir, toca aí. Ele falou, não, toca você, eu sei que vai tocar um pouco aí. E aí a gente começou essa parceria junto aí, né? O Adir me deu essa oportunidade e foi realmente, Carlão, um momento divisor de águas na minha vida. Uma atividade de muita responsabilidade, os leilões que ele faz, que ele trabalha, realmente são leilões importantíssimos para a saúde financeira das entidades que assistem. E graças a Deus, esse ano eu enterei 95 leilões beneficentes ao lado do Adir. Rapaz, que coisa, hein? O que mais, o que o Adir te ensinou, assim, se ele tivesse que resumir, assim, qual foi o maior aprendizado que ele te deu? Olha, Carlão, o que eu posso te dizer é o seguinte, eu tive uma oportunidade que eu acho que muitos gostariam de ter, mas eu fui agraciado com ela, de andar com o Adir dia a dia. O Adir me deu essa oportunidade, me trouxe para o lado dele, me apresentou a pessoas importantes. E todos os dias, Carlão, eu não saio de perto dele sem ter aprendido uma lição nova. O Adir tem uma memória fantástica e tem, eu não preciso apresentar o Adir aqui, longe disso, querer fazer isso, mas ele, a oportunidade que ele me deu de ao lado dele, todos os dias, aprender um pouco com ele, eu acho que isso aí é uma coisa que eu nunca vou ter condição de pagar a ele, a família dele, o carinho que eles têm por mim. E eu sinto muito orgulho de ter aprendido com ele a maior lição, que é trabalhar pelo próximo. É ajudar sempre quem precisa, Carlão. Esse negócio de ajudar quem precisa é a coisa mais maravilhosa, maravilhosa que pode ter. Eu, durante um período da minha vida, eu fiz um trabalho voluntário lá no Hospital das Clínicas, em São Paulo, que minha mãe, ela tinha insuficiência renal, e um dia ela ligou para mim e falou assim, eu estava no escritório em São Paulo e ela ligou para mim, ó, estou indo fazer o transplante. E minha mãe era uma mulher corajosa, decidida, ela não pedia ajuda para nós, não. Ela falou, estou indo fazer o transplante, significa que ela estava indo sozinha, entrar no hospital e operar. E eu falei, mãe, que eu fui lá correndo no hospital, né? Então eu cheguei no Hospital das Clínicas e minha mãe já estava lá, já estava entrando para ir para fazer a cirurgia, porque tem urgência, negócio de rim. E eu fui falar com o médico e o médico falou, eu falei, o que eu podia fazer? Ele falou, boa tarde, vai para casa descansar e volta amanhã, que sua mãe vai estar com rim novo. E foi o que aconteceu no Hospital das Clínicas, uma entidade pública, a gente reclama muito, né? Mas reclama muito, na verdade, e faz pouco. E aquilo lá me incentivou a poder doar um pouco do meu tempo. E durante alguns anos, eu participei, enquanto morei em São Paulo, eu fazia um trabalho voluntário. E é muito interessante, porque o trabalho voluntário que eu fazia lá, as pessoas, sabe o que eu... Sabe qual era o meu trabalho? Sorrir para as pessoas. Era assim, ir lá, ver a ficha do cidadão que estava... Muitas vezes tinha marcado a consulta, fazia seis meses atrás, para ver se estava tudo no horário certo, não sei o que, e encaminhar. E eu percebi o valor do sorriso, o valor de um sorriso. As pessoas, eu via no semblante. E esse é o trabalho que você faz, deve te dar muita satisfação. Ah, não tenha dúvida. É motivo de alegria para a gente poder contribuir com essas entidades assistenciais, ao lado do Adir. E a gente, eu sou vice-presidente da FAE de Cajuru já tem alguns anos, Carlão. Então, a gente vive na pele a necessidade do recurso para uma entidade desse tipo. Então, a gente percebe que, realmente, essas entidades, elas só sobrevivem. Só pode atender com atendimento de qualidade, seja na parte de educação, seja na parte de saúde, se ela tiver um recurso vindo aí da atividade privada, entendeu? Eu lembrei, agora você falou da FAE, lembrei também de um outro amigo, acho que o Adir deve ter conhecido, o Sr. João Cariello, que era da Fundação Bradesco. O Sr. João Cariello era de Porangaba. E ele fez a sede, construiu a sede da FAE lá em Porangaba. E ele sempre falava para mim, o Cariello, eu preciso de um tourinho quando eu criava a Giro. Eu falei, o Sr. João, o Sr. vai lá na minha fazenda e escolhe lá o touro, o que o Sr. escolher está escolhido. É isso aí, é muito bacana, você sentiu isso na pele e todos que ajudam, eu acho que sentem isso também. É muito bom, é muito prazeroso a gente poder ajudar quem precisa, né, Carlão? E daí surgiu a minha atividade, né, Carlão? Já fazem 12 anos isso, que eu comecei com o Adir nos Leilões Beneficentes. Já estamos aí, eu já estou ao lado dele há 95 desses leilões. E de lá para cá, a gente assumiu aí esse posto de leiloeiro, me sindicalizei ao Sindicato Nacional dos Leilões Rurais, me credenciei junto às Federações da Agricultura. E estamos aí, graças a Deus, já com 11 anos de estrada, trabalhando, fazendo o que a gente gosta. E realmente é uma profissão que, além de me apaixonar, me apresentou muitas pessoas aí das quais eu fiquei amigo. Foi uma grande conquista para mim, tem sido um grande aprendizado, uma grande conquista trabalhar como leiloeiro aí, rural aí, esse Brasilzão lá fora. Agora então, deixa eu só para entender, quer dizer que você começou como leiloeiro beneficente, você não era leiloeiro e foi lá, o Adir te puxou. Quer dizer que então, na verdade, estou diante de uma... O Adir, na verdade, o Adir te deu um presente gigantesco, né? Ele te deu uma profissão, praticamente. Você pode imaginar a tamanha alegria minha, ter iniciado uma carreira nos leilões beneficentes, e ter atingido hoje aí, graças a Deus, um posto de leiloeiro. O Adir me deu o maior dos presentes, eu já disse isso, quero repetir, foi um divisor de águas na minha vida, e graças a Deus. É muito bom poder contar sempre com o apoio, com o auxílio, diariamente dele. Eu estou sempre com o Adir, ele está sempre me orientando, me ensinando, me ajudando, me incentivando. É uma pessoa realmente que faz aí muita importância na minha vida, não só pessoal, mas como profissional também, Carlão. Vocês, a gente teve um leilão aí recentemente, você que bateu o martelo no leilão de toro, no maior leilão de toro do ano, hein? Como é que foi? Fizemos uma média fantástica lá, né? O Adir fez um leilão de 17 reprodutores aí, foi aí um dos maiores leilões do ano, né? Fizemos lá mais de 63 mil reais de média. Quero já aproveitar aqui para abenizar o Adir, para abenizar o Paulo Leonel, a toda a equipe do Nelor Adir, que realmente fazem esse trabalho de ponta, e todo esse reconhecimento que tem tido aí em nível nacional. Parabéns, Adir, parabéns, Paulo, e obrigado mais uma vez. Essa foi mais uma oportunidade que o Adir me deu dentro da minha vida profissional, Carlão. Quantos leilões você acha que você já fez? Você acha ou você tem feito a conta igual aos 95 aí? Olha, Carlão, eu tenho marcado, mas não sei te dizer o número, mas graças a Deus a gente vem trabalhando muito, não só nos leilões comerciais de gado de corte aí na região, mas também tenho tido algumas outras oportunidades já no Gade Elite, fizemos leilões importantes de Cinde esse ano, trabalho junto com o Adir aí, praticamente todos os leilões dele. Então, é uma satisfação enorme, é um motivo de orgulho, está aí, graças a Deus, complementando. Não sei te dizer o número, posso até te passar isso depois, mas é uma carreira que já vem com 11 anos de estrada aí, a gente vem aprendendo dia a dia, e vem contando com grandes amigos também, como o João Gabriel, quero deixar um abraço para ele, ele é meu padrinho lá no Sindicato dos Leiloeiros, quero mandar um abraço a todos os profissionais que me ajudam, que me empurram, que me incentivam aí nessa carreira aí, a gente está iniciando nisso, mas aprende com todos aí a todos os dias. Você sabe que, eu quero fazer um parênteses aqui, falar que o Grupo Blik fez, há uns 4, 5 anos atrás, nós fizemos um filme sobre a história dos leilões rurais no Brasil, não sei se você chegou a ver esse filme, é um filme bacana, e que o filme, eu tenho a grata satisfação, e isso que o Adir estava falando aqui, de que o passado é muito importante, né, eu fiz um filme e conseguimos, eu fui falar, olha só, com Jair Basquinor, fui falar com o Trajano Silva, fui falar com o Antônio Carlos Pinheiro Machado, com todos os grandes, com o homem, o fundador da programa, o seu Sérgio Toledo Pisa, eu falei com esses 4, Deus me deu a oportunidade de falar com os 4, e coloquei os 4 na capa do filme, do vídeo, e, infelizmente, olha só o que aconteceu, num curto espaço de tempo, logo em seguida, os 4 já se despediram de nós, e a gente, daqui a pouco, estamos juntos com eles. É, isso aí, realmente, foi um resgate mesmo, eu lembro desse filme, assisti, e realmente foi um resgate muito bonito e muito importante, né, de todas as pessoas que deram início aí no Brasil, nessa profissão maravilhosa aí, né, e a gente está aí, está na luta, está trabalhando, graças a Deus, o mercado vem firme, e a gente tem tido algumas oportunidades aí, e espero estar nesse meio aí por muitos anos ainda, porque é uma coisa que eu faço com amor, eu faço com gosto, e é um presente que o Suadir do Carmo Leonel me deu aí, dividiu minha vida, e dali pra frente, eu comecei a me enxergar como outra pessoa, não só profissionalmente, mas também como pessoa. Maravilha, querido, Alexandre Barbosa, eu falei aqui, obrigado, eu estou aqui, vocês estão vendo que a gente está gravando esse programa, aqui na varanda da estância 2L Ribeirão, o Adir está aqui do meu lado, eu vou chamar o Adir aqui, pelo menos para ele aparecer nesse vídeo, e ele quer falar um negócio que é importante. Eu quero agradecer muito a Deus, por ter me dado um filho, que deu sequência no meu negócio, que é o Paulo. O Paulo apaixonou pelo negócio, o Paulo trabalha com ninguém, ele luta dia e noite, ele aprendeu com meu pai, comigo, com tudo, que só a verdade vale. Parabéns, meu filho, um abraço para você, que você siga sempre essa missão. A sua missão é a que o Sr. Torre deixou para mim, o Sr. Rubico deixou, e que Deus me deu, e a minha avó me ensinou tudo lá atrás, meu pai. Um abraço, Paulo. É isso aí, gente. Um Fala Carlão bastante emocionante. Muito obrigado a todos vocês, que não perdem nenhum Fala Carlão. Tomo aqui eu, nessa varanda aqui do Adir, com o Alexandre Barbosa. Alexandre, obrigado. Eu que te agradeço, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho da nossa história, e quero deixar aqui, mais uma vez, um sincero agradecimento ao Adir, por tudo que ele tem feito por mim, por tudo que ele sempre fez, sem medir esforço. Um abraço, Adir. Um abraço, Paulo. Um abraço, Nelore Adir. É isso aí. Paulinho, forte abraço para vocês, um forte abraço para todo mundo que está nos assistindo. Eu lembro, se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, gente, agora se inscreve no canal, aperte o sininho para você receber todas as nossas notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, e principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E se você está nos dando a honra da sua audiência através do canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço, eu vejo todos vocês no nosso próximo episódio do Fala Carlão. E aí Tchau, 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 tchau. E aí E aí Tchau, 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 tchau.